Mas fala, fala, querida, me conta tudo esse bafo aí desse jantar, que eu sabia todos os detalhes. Vai ser um babado, porque eu trouxe uma erva afrodisíaca e o clima vai esquentar, mas não te falo, porque o segredo é o sucesso do negócio. Seu negócio não faz sucesso há muito tempo. Foco, Américo! Foco! Engorde esse preconceito e faz o que eu mandei. E a Doralice, eu adoraria ficar conversando com você, mas eu não posso. Eu preciso estar irresistível para esse jantar. Ih, então Betinho vai morrer de fome. Jantar à luz de velas nem por cima do meu cadáver. O que é isso aqui? Isso é um suco verde? É para quem? Garotão. O cabeça? Não, para o Tio Lindolfo. Ele vai ter que tomar essa erva diurética aqui para expelir pedra no rim, entendeu? Eu vou colocar no suco dele. E essa daqui é a erva afrodisíaca que a minha irmã trouxe do Marrocos? Você quer cozinhar no meu lugar, é? Eu não, serviçal. Esse serviço é seu. Está indo aonde? No banheiro? Você virou fiscal de bexiga agora? Eu só queria saber se ele vai fazer o número um ou o número dois para ver se vai dar tempo de eu executar meu plano. E a erva afrodisíaca no suco verde E a erva diurética no cuscuz Jantar à luz de velas. Nossa, que chique. Se fosse um jantar para você e para a Nina seria a luz de velhas. American. Adorei o suco, hein? Oh, very good, né? Que engraçado. Começou a me dar uma queimitura. Deve ser pressão alta, hein? Toma cuidado. Dorinha. Dorinha é o seguinte. Dá uma malhara aqui. Escuta. Olha, eu tenho malhar o Guilherme. Melhor o senhor malhar direito, tá? Porque não está dando resultado. Por que o senhor não procura a sua turma? Turma cringe, Dorinha. Eu tenho a bonde. Eu tenho a bonde. Nesse bonde não tem assim um velho rico uma coisa assim para me apresentar? Não tem, não tem, né? Porque só tem pobre. Vocês falam a palavra pobre e surge quem? Américo. E aí, ó, não está sentindo assim nada de esquisito assim nesse jantar, não? Está tudo nos trinques? Tirando você, não. Ah, que ótimo. Dorinha, estou sentindo tanta coisa hoje.